Uma história de derreter o coração. Depois de ficar cego por causa de um glaucoma, um cachorrinho ganhou o próprio cão-guia. Os dois aprontam todas juntos. Quem vê esses dois cachorros brincando, não imagina que um deles é cego. Esse Golden Retriever é o Oco. Ele é o melhor amigo do outro, que caminha lá atrás, mais devagar. O Cal, que tem 11 anos. Cal teve um glaucoma no ano passado, e por isso teve os olhos retirados. Com medo de ficar depressivo, a Melania, dona dele, decidiu encontrar um amigo para ele continuar brincando e se divertindo. Foi aí que o Oco apareceu. Os dois se deram tão bem que esse pequeno virou o cão-guia do Cal. A dupla, que vive em uma pequena cidade na Inglaterra, esbanja a fofura e, é claro, faz sucesso por onde passa.